No Nordeste Mineiro, a polícia cumpriu mandados de prisão em desfavor de dois homens por suspeita de participação em um crime de homicídio. A morte foi registrada na véspera do Natal, isso em Itamarandiba. É, o Fantônio Peço está acompanhando esse caso. E conta detalhes pra gente aqui, Fantônio, por favor. Nicomédias, os dois suspeitos são um jovem de 18 anos e um homem de 33 anos. Eles foram identificados nas investigações e devido à gravidade do crime, e principalmente na véspera de Natal, Nicomédias. Não que, conforme você diz, que nos outros dias não possa acontecer crimes, mas não deveriam acontecer de jeito nenhum. Mas os dois foram identificados e a polícia conseguiu junto à justiça a ordem para que eles fossem recolhidos à unidade prisional para que as investigações possam avançar. Agora, Nicomédias compete à polícia concluir essa investigação e enriquecer a denúncia contra esses dois homens. E agora, outro detalhe, Nicomédias, esse crime aconteceu no dia 24 de dezembro. E hoje, dia 25, já está... Hoje, dia 25 mesmo, né? Dia 25, pois é, está vendo? Mesmo praticamente 31 dias, a polícia já está com os dois suspeitos recolhidos à disposição da justiça. E vamos aguardar agora que o inquérito seja concluído, enviado ao Ministério Público para avaliar o comportamento desses dois cidadãos. Então, vamos falar assim bem pedagogicamente. E aí está Nicomédias. Você prestou atenção, Nicomédias? A quantidade de investigações da polícia que estão sendo concluídas rapidamente, principalmente nesses crimes de homicídio. Então, é uma forma também de desestimular. Vamos esperar que o comportamento violento das pessoas também pese esse quesito. Pode até praticar o crime, mas você pode ter certeza que rapidamente a polícia vai chegar até os suspeitos, Nicomédias. É aí nos casos do crime de homicídio, né, Fantonema? Seja tentado ou consumado, a Força de Segurança acelera o quanto antes para trazer o autor ou suspeito para ser preso, porque aí o inquérito corre mais rápido e o julgamento é abreviado, ele é antecipado, né? E a pessoa continuando solta, aí vai ser julgado daqui a 10, 15 anos. A gente ia lá no tribunal do júri e falou, Antônio, crime que tinha acontecido 20 anos atrás. Chamava o policial para fazer pergunta, o policial não lembra dessa ocorrência, não, excelência? Eu fiz isso em 1980? É impressionante. Obrigado, viu, Fantônio?